Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera, esse item já está disponível agora com 3 mil cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então pessoal, nós estamos aqui no mapa galera, o que a gente tem que fazer é o seguinte, ganhar pontos aqui pra estar ganhando o item, beleza? Como que faz pra estar ganhando pontos galera? É só ficar aqui no mapa galera, a cada um segundo você vai estar ganhando pontos, beleza? Aqui ó, o pessoal que tem menos pontos, dá pra ver o que ele está ganhando, a cada um segundo, um ponto, beleza? Então galera, é assim que você vai estar ganhando pontos, mas tem outro jeito de ganhar pontos, que é nessas bolinhas aqui ó O tanto que aparecer aqui é o tanto de pontos que você vai ganhar, aqui eu vou ganhar 180 pontos, beleza? E aqui galera, se você ficar parado por meia hora, você ganha um bônus de 5 mil pontos, mas se você se mexer, reseta aqui, você não ganha um bônus, beleza? Aqui galera, é o seguinte, aqui tem um bônus de 20 mil pontos e o servidor ninguém andar, mas como aqui o menino está andando lá, o peru sem freio lá, ele está andando, aí está resetando o tempo Mas se ninguém andar aqui no servidor, aí nós ia ganhar um bônus de 20 mil pontos, beleza? E aqui também na roleta, galera, nós conseguimos ganhar pontos também, a cada 5 minutos nós temos direito a um giro na roleta Nós pode estar ganhando aqui 50 pontos ou 50 mil pontos Nós pode também estar ganhando o item aqui e esse outro item aqui, que são dois limiteds Isso aqui, isso aqui, são coisas no jogo e aqui são vitórias para outros itens que tem também com vitórias Esse daqui é com ponto, beleza? Então vou girar aqui, vamos ver o que eu vou ganhar Beleza? 50 pontos, né? É, de lei sempre cai Belezinha? Então, galera, é isso que você tem que fazer, ganhar pontos para estar ganhando esse item Ou você pode estar ganhando ele aqui na roleta também, você tem duas chances de ganhar esse item aqui Beleza? Então vamos ver quantos pontos que é aqui para estar adquirindo esse item aqui Galera, é 369 mil pontos, 777 pontos Juntou aqui os pontos, você clica aqui e resgata o item Quando você resgatar os pontos, serão cobrados da sua conta, beleza? Beleza? Então é isso que você tem que fazer, galera, é só ficar aqui, aficar, sem se mexer Você vai estar ganhando pontos aí De 5 em 5 minutos, você tem um giro aqui Pega e roda a roleta, quem sabe você não ganha um item Ou pode ganhar bastante pontos Quando aparecer as bolinhas, você clica para você estar ganhando os pontos também Beleza? Vou estar deixando o link do item aí, galera Link do mapa na descrição do vídeo Para quem quiser tentar ganhar esse item aí Certo, galera? Quem gostou do vídeo aí Deixa o like, se inscreve no canal Valeu, pessoal, até a próxima Fui, adiós e tchau